Fala galerinha do canal do Bema Beleza gurizada? Seguinte, também eu aqui, Robito Vamos apresentar pra vocês aí o golzinho Até de fim o Robito pegou o golzinho lá Tava fazendo lataria Ele não deu se acidentando até batalha Comprou o gol, não deu tempo pra apresentar né Robito? Não deu tempo Foi logo em seguida né? Foi quase na mesma época do meu do up Um pouco antes Demorou um pouco mais Enfim, fez parte de lataria por fora Agora nós vamos fazer algumas coisinhas no carro Hoje nós vamos fazer uma troca Do que que nós vamos fazer? Trocar os coxinhos do amortizador Trocar os coxinhos do amortizador E em si vai ter bastante coisinha Pra gente fazer no carro Ainda mais pra frente né Em seguida vai ter coisa né Vai dar bastante conteúdo aí Então tá gurizada, não esqueça de Curtir, compartilhar, dar aquele like E se inscrever no canal né Mas vamos largar agora um vídeo dele Vamos largar que nós tínhamos feito um vídeozinho rápido na oficina É Vou largar agora em seguida aqui E depois vou mostrar como é que ele tá por fora E posteriormente A gente mostra a troca dos coxinhos dele É, ainda tem alguns detalhes ainda Pra pôr no carro né Tipo os coxinhos tão meio É, ajeitar né Meio pendurado assim Tem que ajeitar Basicamente o cara só pintou o carro Basicamente ele só pintou o carro E depois vai fazendo um pouquinho Vou dar um mostrado pra vocês no carro aí Gurizada é o seguinte Aí o carro tava na preparação pra pintura aí né Tava desmontado, preparado pra pintura Foi pintado todo o carro Foi filmado lá na própria mecânica Eles mandaram o vídeo pra nós aí Pra nós ter alguma coisa pra poder mostrar pra vocês aí Um antes e depois dele Tá? Então desculpa aí o dedão na câmera E a filmagem meio conturbada Então tamo aqui ó Temos dentro do carro Aqui tá tudo original O volante clima tem que trocar aí Robito Eu vou dizer tem que trocar Tá muito feio Diga aí cara pra mostrar aqui se tem um reloginho Que que é esse reloginho aí Robito? É bateria né? Esse reloginho aqui Ele dá a temperatura aqui dentro do carro né? É Mais localizado no painel O sensor tá aqui no cantinho Aí dá a temperatura e a bateria do carro Tá em 68% Foi a única coisa que ele fez Foi isso aqui e o rádio que já colocou né? E o rádio que eu coloquei O resto aí E o pós-celular né? Tá O resto é original por dentro Vou dar um mostrado aqui por dentro Deixa eu descer Aí tá ele por dentro aí Originalzinho né? Já tinha ainda Os bancos também já Tem bastante coisa pra gente mexer nele Tem, tem bastante coisinha Tá aí atrás aí Vou mostrar por fora A pintura Falta aqui, falta um frisinho aqui em cima Então falta bastante coisinha pra fazer aí As rodas vão trocar Vamos botar 15 Tá com 14 15? Já tá com as 15 já? Não, não é, 14 Tá com 14 né? Vai botar 15 né? Aí ele ó A pintura tá bonita A pintura tá bonita Fazer uns detalhes aí Deve uma ideia pro Robson Pra botar o frisinho preto ali na lateral ali Enfim, tá aí o golzinho então galera Ah sabe o que eu vou fazer com o... Tá gravando aí né? Tá gravando Vou fazer o... Aquele... O delete né? Ah tu vai alisar aí? Vou Vai tirar o símbolo também não? É porque essa... É muito fácil de abrir Arrombar ela De arrombar ela né? Vai trocar as placas também né? É as placas também Frisinho em cima ali, antena de teto Tá sem também Então tem bastante coisinha aqui as rodas Hoje eu vou fazer os coxinhos dele Não sei se vão botar no mesmo vídeo aqui Se não for meus vídeos Depois tem um vídeozinho na frente aí Pra isso aí Tá galerinha? Não esquece aí de se inscrever, curtir e compartilhar É nóis Galera do canal do Bema Beleza gurizada? Seguinte gurizada Trocou o dia Fomos tentando trocar os coxinhos Antes em casa não conseguimos Não entrou de jeito nenhum a pouco A borca né? Do... Do parafuso ali no... Do avortizador ali Sabe como é que explica? Em cima onde vai o... O pratinho ali né? Não conseguimos fixar ele bem Estamos levando lá na suspensão Lá no Impact Lá no Alemão lá Então eu aqui abordo o gol do Robito Ele ali atrás tá seguindo o carro de comboio lá E aí vamos lá ver como é que é o resultado Então por isso não vai ter o vídeo dos coxinhos Que não vai ser nós que vamos fazer Não conseguimos Infelizmente foi frustrada a experiência Tá galera? Vamos lá trocar os coxinhos lá onde tem que ser feita a coisa Não sei se eles vão ter que trocar os amortizadores Não sei se eles vão comer o arroz ali Em cima ali na hora de fixar ali Temos com muita pressão Ele não segurou legal Então é isso aí E mais uma vez vocês se inscreverem Curtir Compartilhar o vídeo É isso aí